Deus fez o homem perfeito, o homem caiu, Deus refaz o homem em Cristo e vai refazer de novo, devolvendo o homem ao estado original de perfeição. O teu Deus é um Deus de coisas novas, muda! Vem um tempo novo pra sua vida! Agora, vou fazer uma pergunta, que eu também já sei a resposta, mas eu gosto de provocar. Quem aqui é filho de Deus? Filho de Deus, com vontade. Quem é filho de Deus? Abaixa a mão e segura. A palavra de Deus diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Eu vou mostrar pra você, que o Deus que você diz que é filho, é um Deus de coisas novas e de mudanças. Eu vou te provar na Bíblia. Como é que um filho de Deus pode se acostumar com desgraça? Você já viu como é que... Eu conheço oração de crente que entregou os pontos. Vou mostrar pra você como é que é. O cara tem um filho nas drogas há 10, 12, 15 anos. Aí você fala, meu irmão, e o seu filho? Já entreguei na mão de Deus. Sabe o que significa isso? Deus pode matar, pode salvar, faz a desgraça que quiser. Tô fora. Eu conheço a linguagem. Você já viu como é que é? Tá na mão de Deus. Eu me amarro nessa. Tá na mão de Deus. Agora, lasque-se. Eu vou mostrar pra você que Deus, que você diz que é filho e que tem que imitá-lo como pai, é um Deus de coisas novas. Quer ver? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Meu filho, dessa sentença pra outra, é incalculável o tempo. É isso que muita gente se enrola no Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aí vem uma outra sentença. A terra era sem forma e vazia. O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Entre a criação da terra e a recriação da terra, nós não sabemos o que aconteceu, só conjectura. Ah, quando Deus jogou o capeta, jogou ele aqui na terra, aí virou caos. Eu não quero saber. Eu só sei o seguinte, Deus criou a terra. Depois Deus refez a terra de novo. Deus para por aí? Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já as primeiras coisas se passaram e o mar já não existe. Deus fez a terra, refez a terra e vai fazer pela terceira vez. O homem. Vamos lá? Vamos pro homem. Imagine se Deus não fosse um Deus de mudanças e de coisas novas. Nós estávamos tudo ferrado no quinto dos infernos. Até aquela irmã com cara de Madre Teresa de Calcutá. Também estava lá. Junto comigo. Lógico, óbvio. Vamos ver o homem. Deus fez o homem perfeito. Fez a sua imagem e semelhança perfeito. O homem cai. Aí o que Deus faz? Nossa, a miséria. Essa raça miserenta. Que eu vou matar, vou acabar com esse troço ruim. Não. Em Cristo, Deus refaz o homem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus faz o homem perfeito. O homem cai. Deus refaz o homem. Deus parou por aí? Não. 1 João 3, versículo 2. Deus, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Deus fez o homem perfeito. O homem caiu. Deus refaz o homem em Cristo. E vai refazer de novo. Devolvendo o homem ao estado original de perfeição. O teu Deus é um Deus de coisas novas. Muda! Vem um tempo novo para a sua vida. Amado! Vem um tempo novo para a sua vida.